Olá pessoal, aqui é a Destaque Nutiprime, que será essa loja inaugurada ainda no mês de abril aqui, tudo sob embalagem, e vai ter mais de 50 funcionários, esse grande empreendimento que vem diretamente lá de Petrolina, Pernambuco, aqui vizinho a feira da troca. Olha pessoal, aqui é a parte interna da loja, já nos preparativos finais para ser inaugurado, é enorme aqui o espaço, bacana, central, no centro de Patos, vai fornecer aqui a mercadoria para Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco, vai ficar muito bacana aqui, ali a parte administrativa, ali em cima, banheiros, cozinha, depósito, aqui de frente a feira da troca, não tem como você errar não.